E viva Oktoberfest! Outubro, cheio de live por aí, né pessoal? Então o que nós vamos fazer? Vamos, é claro, dar receita pra vocês poderem assistir a essas lives aí. Tem live de mercado, live de parque, de diversão, live de festa mesmo, live de pousada, tudo com o tema Oktoberfest. E aí, pra você que quer fazer a sua receitinha em casa, sua comidinha temática, agora a gente vai começar uma sequência de vídeos só de receitas germânicas aqui da Oktoberfest. Então, perdoem meu alemão, meia boca, pesquisei, mas não sei se vou conseguir falar certo. Então vamos lá! Ai! Vai! Vai! Super! Agora sim, roda a vinheta. Dia de fazer Currywurst. Cara, meu alemão é horrível. Pra gente começar o nosso Currywurst de hoje. Currywurst, vrst, vrst. É isso assim, né? Tem que falar com... Tirando um catarrão aqui pra falar da mão. O Currywurst. Primeiro, você vai precisar de um chopp bem gelado e, é claro, de uma caneca temática, né? Pode ser aqui da Oktoberfest, pode ser só escrito Blumenau, pode ser o que você quiser, mas tem que ter o chopp bem gelado. Não deixa congelar que nem eu fiz aqui. E aí sim, a gente vai então pros nossos ingredientes da nossa Currywurst. A Currywurst é uma... Cara, eu devo estar falando tudo errado. É nada mais que uma salsicha, um prato muito temático lá na Alemanha, ali em Berlim, principalmente um prato de rua, onde você tem um molho ali de curry com ketchup e algum pouco de tomate, enfim. Os ingredientes dessa receita estão todos aqui na descrição, é só você ir pra baixo que você vai ter tudo ali. E a ideia dessa sequência aqui de vídeos, dessas receitas germânicas, é da gente não enrolar muito. Então, você já tem a história aí, apareceu um pouco na tela também escrito no meu lado aqui. E agora então a gente vai cozinhar. Pra começar a fazer a nossa Currywurst, a gente vai praticamente juntar todos os ingredientes. Mas antes a gente refoga só a cebola. Então você vai refogar aí a cebola. Daí depois que ela refogou, pode jogar um pouquinho de sal já, pra gente soltar um pouco desse chorinho. E aí então a gente vai começar a agregar os outros ingredientes. Que nesse caso aqui a gente vai colocar ketchup. Molho de soja. Aí um pouco de molho de tomate. Você pode usar aqui o molho de tomate que a gente já ensinou a fazer no canal, o pomodoro. Ou também você pode só comprar aí no mercado um molhinho barato. É molho de tomate mesmo. Se você for usar extrato de tomate, usa um terço da quantidade, tá bom? É só fazer a conversão aí. E aí depois do nosso molho de tomate, a gente vai colocar então um pouco do curry mesmo. E aí o nosso molho tá pronto. E aí acerta a sal, pimenta e o molho tá pronto. É isso. Esse molhinho maravilhoso que fica aí. Depois, o segundo passo é a gente fritar a nossa vrust. Ou a salsicha, como você quer chamar. Aqui a que eu tenho é a vrust branca, a weisswrust. Cara, eu tô muito poliglota, né? Já temos vídeo em espanhol, português, italiano e agora alemão. Então eu tenho aqui uma weisswrust, que é a salsicha branca. Você pode usar aí também a salsicha laranja, a que você quiser. Normalmente, lá na Alemanha, pelo que eu pesquisei, as pessoas utilizam a salsicha, ela é frita em imersão. A gente já falou um pouco lá no meu Instagram sobre frituras e tal. Se você não me segue, vai lá no Instagram, arroba unsacozinha, que a gente tá postando ali sempre dicas, mais receitas, debatendo. Você pode fazer sua pergunta, tudo lá no Instagram. Vou tirando suas dúvidas. Então, lá eles fritam a weisswrust em imersão. Mas aqui, normalmente, lugares que eu trabalhei, como por exemplo, estagiei já no Oktober, trabalhei na Summerfest também, já trabalhei. Já visitei várias festas germânicas aqui da nossa região de Timbó. Tudo isso a gente já postou aqui no canal. E normalmente o que eu vejo é as pessoas fazendo as salsichas na chapa, né? Faz ela bastante tempo de antecedência pra ela ficar bem crocante, ela fica bem cascuda aqui, como a gente vai fazer por fora. Então, não é obrigatório você fazê-la por imersão. Bota só um pouquinho de óleo e faz. Então, a gente vai fazer aqui numa frigideira mesmo. E assim, a gente faz uns cortinhos só pra dar um charme, deixar um negócio mais bonito, se você quiser ser bem inteira. E aí, a gente então vai deixá-la bem crocante dos dois lados. Então, sem medo, não vai queimar. Deixa ali cinco minutos parados, sem mexer. Depois vira e vai fazendo isso de todos os lados pra ela ficar com uma casta bem crocante por fora e bem macia por dentro. E também é importante você deixar a frigideira bem quente antes de entrar com ela, tá? Porque aí a gente acelera um pouco esse processo e fica tudo mais fácil. Pera aí, momento pro gole. Então, com a nossa salsicha já bem dourada, nosso molho pronto, a gente só dá uma esquentadinha nele e aí é só montar. A montagem em nossa casa pode ser feita de várias maneiras. Como é um prato que é de comida de rua mesmo, você pode colocar em caixinhas de papelão, se você quiser. Se você quiser ser mais ecológico, você pode colocar em uns pires, uns pratinhos. Tem umas louças bem bonitas que você consegue comprar de petiscos também. E aí dá uma regada com molho em cima e aí depois é só servir pra galera. Normalmente você pode servir como um acompanhamento aí da sua currywurst. 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 Você pode servir ali com batatas fritas ou com pão, como a gente vai fazer aqui. Eu não vou fazer com batata frita porque eu já ensinei aqui no canal. A gente vai fazer a batata frita no vídeo de Fish and Chips. Que, aliás, também é o país que trouxe o curry pros alemães ali na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando surgiu esse maranhado aí de culturas. Então, muito legal você também assistir a receita inglesa, o Fish and Chips, que tem influência aqui do nosso curry na Currywurst. Tá bom? E aí, meus queridos? É só se deliciar. Já posso até me imaginar, querida, aqui, ó, caminhando. Ó, na sala de casa aqui, ó. Ziggy, zaggy, ziggy, zaggy. Ai, ai, ai. A multidão, a multidão na live. Prost! Muito bem, famintos e famintas deste canal. Temos aqui, então, a nossa travessinha com a nossa currywurst e um acompanhamento de pão, que poderia ser muito bem uma batata frita. E agora chega a hora, então, de experimentar a nossa maravilha, o nosso prato germano, que, ó, eu já experimentei o molho, ele fica bem docinho. E experimentei a salsicha separada. Quando eu como, se eu fecho os olhos, eu imagino aquelas mesas, assim, ó, da praça de alimentação, cheia de gente, empurrando um pro lado e pro outro. Sem ter lugar pra sentar. Senta um amigo num canto, outro na outra mesa. Daí, quando libera, o espaço já vem correndo. Maravilhoso. A acidez da linguiça, porque essa fras, típica aí, germânica, ela é mais acidazinha. Já o molho, ele fica como o ketchup é doce, a gente coloca aí, se você quiser, pode colocar o mel. Ele também dá um equilíbrio muito legal aí. E se você quiser deixar o molho, como a gente deixou aqui, lisinho, ó, ele fica uma pasta. É só bater no liquidificador ou com o mixer na panela também, não tem problema nenhum. E muito obrigado a você, faminto e faminta, que assistiu o vídeo até aqui. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, né, aquela, aquela, aquele trocadilho, né, pra quem gosta aí do alemão. Alex Blau no canal, deixa o seu like aqui embaixo. E até a próxima, que eu vou comer agora essa linguiça. E não esquece, temporada aí, café, um café especial, série um café especial. Se você ainda não assistiu, assista e aprenda a passar, aprenda a história do café, como passar no café, porque é importante tomar um café que é bem cultivado, bem cuidado, um café especial. Valeu, muito obrigado. Cara, a linguiça, olha o molho. Tem que dar uma chuchada aqui. Ó. Hum.